Música Eu achei a casa sensacional, a vista ficou maravilhosa. É, menina! Se eu pudesse ligar pra minha mãe, eu ligaria agora e falaria Mãe, eu tô na casa mais linda que eu já vi na minha vida. Música Porra, só tem mina gata nesse programa. Eu não vi, foi um volume ali. Eu procurei, não encontrei. É, tem vários gatos, tem uns gatos reais, né? Eu não sei, eu gosto muito de tatuagem, então, sei lá. Essa bunda merece um parabéns. Aaaaaah, agora, fudeu. Gabi Prado e Fagner, vocês foram convocados para curtir momentos especiais em uma lagoa cinematográfica. Uuuuuh! 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 Vamos, Anci! Eu não sei, tô meio em dúvida se eu me fudir ou não. Tchau, gente! Falou, galera! Uuuuuh! Eu quero muito ver, eu quero muito saber o que vai acontecer. Também. Eu achava que, cara, juro, é real. Vai dar um metinho aí, eu acho. Um metinho? É, um metinho. Eles vão se pegar, gente. Eu também acho. Você acha que eles vão se pegar? Eu acho. Cara, olha este lugar. Olha esse quanto de sol. Sensacional. Tem uns quitotes na quadrada. Ah! Uuuuuh! Uuuuuh! Bela com limão aqui, vai. Ah, adoro! Só isso que você sabe fazer? Botar limão no peixe? Ou você faz outras coisas? Depende. Depende do quê? Com qual parte você tá falando? Eles não entendiam umas brincadeiras de duplo sentido. Eu ia devagar, quase parando, na verdade. Eu acho que você tinha que pegar as coisas mais assim, né? Até porque eu soltei aqui e você deixa escapar. Porra, primeiro passeio, show de bola, sensacional. Você ficaria comigo? Você me daria um beijo agora? Nesse minuto? Agora. Com um peixe na boca? Não, sem um peixe. Ah, então perdeu a chance. Com um peixe? Perdeu a chance. Quer ajuda, mozão? Eu sei nadar, obrigada. Fala uma olhada, fica mais bonito. É sério. Fica muito sério se molhado, mozão. Olha, é doido, hein? Falando sério, poderia ficar molhado o dia inteiro. Eu não tenho como não pensar em sacanagem assim. Eu acho que pegou meio mal, né? Tá chato, hein? Já isso a gente tem que fazer, não. Vai conversar, cara. Muito seu momento, mozão. Vai se pegar. Muito seu momento. Hum, já tá chamando de mozão, é? Vai dar jogo. E no date? Será que alguém aí vai se dar bem? Então, me fala do beijo. Qual um beijo? Você vai me dar agora. Por que você acha que eu te dei um beijo? Tive que me esforçar ali. Tive que dar uma desenrolada boa. Eu tava meio recuada, mas aí a gente foi desenrolando. E você vai ficar, ah, eu quero te beijar, eu quero te beijar, eu quero te beijar, eu quero te beijar. Deve dar dinheiro isso. Louco pra ganhar um beijo. Louco pra ganhar mais um. Valeu, mano. Louco pra ganhar mais um. Beleza mesmo. Achei um beijo da hora, deu uma encaixada boa ali. Pareceu que eu tava, né? Não tava querendo, mas eu queria. Desde o início eu sabia que eu queria. Tanquinho ok, papo zero. Então eu vim pra lavar roupa, né? Nesse tanquinho aí.